Valeu Marcos, bola pelo alto! 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 Marcos, bola pelo alto! Valeu 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 Marcos, bola pelo alto! Marcos, camisa Número 2 Condição legal Ótimo lançamento do Carlinhos Na marca de 2 minutos Primeiro tempo, Marcos Boa abertura para o lado direito Para mais uma chegada do Marcos Já conseguiu fazer a roubada O CRB, ótimo lançamento do Marcos Com o Alex Gaibu Fez o passe Insiste o CRB, o chute pro gol E a defesa do Marcos Chega fácil O CRB, mais uma vez O Marcos, o autor do gol Ele se mexe muito Insiste o CRB, boa roubada de bola Corre atrás dela o Marcos Tem espaço, vem carregando o Marcos Invadiu a área, fez o passe Por baixo, a bola pra fora Do Júnior Amorim Queira A CIDADE NO BRASIL Aí o São Caetano insiste Já recuperou o Marcos para o CRB, sai jogando Menor Amorim, ligação direta ali para o Marcos Já se movimentou o Leandrinho, o Ivo partiu do outro lado pela esquerda Aí o Marcos, grande lance, invadiu a área, bateu! Gol no CRB! Marcos, camisa número 2 Foi levando a bola, foi se aproximando da área Ninguém marcou, ninguém combateu E ele soltou a bomba, um chute cruzado aos 41 minutos Não deu para o Júlio César, o CRB faz 4x2 no São Caetano Aqui no Anacleto Campanella Aí de novo, belo gol do Marcos, camisa número 2